Sabia que você pode usar a energia do fracasso ao seu favor? Como você pode fazer para que essa energia que faz você se sentir tão mal seja canalizada para algo positivo? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e eu quero te dizer o que eu aprendi, o que eu entendi e como que o nosso corpo, inclusive o cérebro, reage quimicamente a essas situações de fracasso e de sucesso na nossa vida. Solta a vinheta! Bom, esses dias eu estava olhando o programa Manual do Êxito. É um programa que passa às vezes no Story Channel, no H2, para quem tem TV a cabo. E é muito legal porque nesse programa eles falam sobre persuasão, sobre como você pode vencer na vida, entendendo como funcionam as relações, como você pode explorar mais alguns dons, alguns potenciais que a gente tem escondidos, guardados e que a gente não entende muitas vezes que pode usar a nosso favor. Então lá, nesse episódio que eu estava olhando, eles falavam sobre como você pode ser um vencedor na vida revertendo sentimentos que fazem perder. Primeiro, eles explicaram que a energia da perda é muito mais poderosa do que a energia da vitória, porque estudos mostram que quando você vence, você libera dopamina no cérebro, que seria o hormônio do prazer, fazendo com que a experiência se torne mais prazerosa ainda. Só que a derrota aciona mecanismos mais poderosos, e o cérebro responde mais à derrota do que à vitória. Por quê? Porque significa que no tempo passado, remoto da nossa sobrevivência, quando você e eu, antigamente, ou quando os nossos ancestrais perdiam uma batalha, era um caso de sobrevivência, de vida ou morte. Então isso ficou registrado no nosso inconsciente. Por isso que quando nós perdemos, pra nós, é uma situação de vida ou morte. Porque lá atrás, os nossos ancestrais trouxeram no nosso DNA essa consciência de perda e de derrota como algo muito maior do que a vitória, simplesmente. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Mas, quando você perde, você sente muito mais essa energia de fracasso e ela se torna muito mais poderosa e te envolve de uma maneira muito maior do que a vitória. É só você parar pra pensar no seu dia a dia. Quando alguma coisa ruim acontece, quando você perde alguma coisa, o quanto isso mexe muito mais com você do que quando você ganha algo. Parece que quando você ganha, você é vitorioso, rapidamente passa essa sensação da dopamina, né? Do prazer. Mas, quando você perde, se você não tem essa consciência, você fica dias e dias remoendo aquilo. Então, isso já mostra, isso já retrata o quanto esse sentimento de derrota e de perda pode te envolver e realmente fazer você mergulhar nos sentimentos mais profundos negativos, né? Nesse caso. Mas, agora eu quero te dar uma top sacada, uma top dica pra você aprender a reverter isso e usar essa energia de fracasso a seu favor, tendo mais poder de persuasão e também conseguindo fazer com que essa energia te leve pro próximo nível. Quando você for passar por sentimentos de perda, partes do seu cérebro são acionadas que vão fazer você enfrentar aquilo. Então, a grande sacada que eu aprendi no próprio programa é que você precisa passar por aquela questão da lei da necessidade. Inclusive, meu amigo Paulo Henrique, que deu curso comigo quase 10 anos, ele falava disso. Que às vezes você só se mexe, às vezes a gente só se mexe, a gente só vai em busca das coisas quando a gente tá necessitando daquilo. Sabe aquele ditado? Ah, quando a água bate no bumbum a gente aprende a nadar? É mais ou menos isso, tá? Então, quando você passa por uma situação muito ruim, é muito provável que você entenda que alguma coisa tá errado. E aí você obrigatoriamente tem que lutar pra mudar aquilo. Você tem que mudar o padrão, você tem que mexer em alguma questão pra sair daquele padrão, pra resolver isso. Até o momento da situação ruim acontecer, você não para pra perceber que você tem que mudar alguma coisa, que você tem que melhorar alguma coisa. E aí quando você se depara com a parte ruim da questão, você obrigatoriamente precisa fazer alguma coisa, você precisa se mexer. Então, essa é a grande questão do vídeo de hoje. Inclusive, teve um vídeo esses dias que eu falei sobre como usar a energia do fracasso pra entender os passos que você tem que dar. E que a grande sacada daquele vídeo, só pra reforçar ou avisar quem não conhece, né, não viu aquele vídeo, é só procurar no canal do YouTube ou no Facebook que esse vídeo tá postado. E eu falo que todo fracasso, ele vem pra mostrar que você tem que fazer um novo começo. Então, não muda muito a sistemática. Só são formas diferentes pra falar a mesma coisa. Mas aqui eu também dei dicas de como entender cientificamente a reação do seu corpo, a reação da sua mente quando o fracasso, a derrota, a perda acontece na sua vida. E por falar nisso, né, nós estamos já no segundo dia de inscrições abertas do Top Terapeuta, o início. É um curso pra quem tá começando do absoluto zero, pra quem não tá faturando como terapeuta, pra quem precisa alavancar seus resultados na terapia holística. Então, se você ainda não viu o vídeo onde eu explico todos os detalhes dessa oportunidade, clica num link que vai ter acima ou abaixo de mim e acessa pra você poder se inscrever e garantir a sua vaga e o seu acesso a essa oportunidade. Pois as inscrições encerram amanhã, à meia-noite, e depois eu não sei por quanto tempo as inscrições ficarão fechadas. Ele não é um curso que fica permanentemente com as inscrições abertas. Eu só abro em alguns períodos do ano e eu não tenho pretensão de abrir tão cedo. Então, se você quiser embarcar nessa jornada, clica no link, olha o vídeo, vê como é que vai funcionar, quais são os bônus que você vai ganhar e o que vai acontecer se você entrar nessa nova turma a partir de hoje. Tá bom? A partir de hoje, a partir de amanhã, enfim, quando você se inscrever. Beleza? E se gostou do vídeo, compartilha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.